A gente vai seguir com o Pan News por aqui e eu vou chamar agora o Fernando Tupan, eu vou falar das informações de Maringá, Fernando. E aí você já vem com a gente com as informações do Paraná e eu quero saber de outras coisas também de você aí. Ó, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 28 novos casos de Covid-19 e uma morte no boletim divulgado ontem. Ativos agora em Maringá, são 149. Fernando Tupan, ó, eu quero saber de você, além dos números estaduais, por favor, se você puder acelerar nesse processo, a pandemia também derrubou a renda dos paranaenses, conta todas essas histórias. Zé Paulo Caetano, a Covid-19 parece que foi um terremoto no bolso do paranaense e a compra da população em 2020 caiu aproximadamente 5%. Um estudo divulgado pelo IBGE mesurou o impacto da pandemia. O rendimento do paranaense por capita foi de R$ 1.479,00 mensais. Mas, Paulo Caetano, aqui no Paraná foi muito acima da média nacional que foi de R$ 1.349,00, Paulo Caetano. Nós estamos, assim, se comparar com os outros estados, economicamente, melhor, assim, talvez pela gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Talvez também seria um exagero, mas foi mesmo pelo que ele fez pelo Paraná, os cortes e os acertos que ele fez nesses dois anos, levaram ao Paraná a ter esse desempenho positivo. Mas essa redução, Paulo Caetano, na verdade, foi de R$ 4,83,00. Porque, no ano anterior, em 2019, sabe quanto foi a renda por cabeça aqui no Paraná? R$ 1.554,00. Então, nós tivemos uma perda considerável, que se você levar a inflação, poderia estar em R$ 1.600,00 e poucos reais a renda do paranaense. Mas, com a Covid diminuindo, a tendência é que os números melhorem para 2021. Aqui no Paraná, ontem, nós tivemos 814 casos confirmados e apenas 17 mortes. E o Estado contabilizou, até agora, 1.569.098 casos confirmados e 40.537 óbitos. Ponta Grossa, Londrina e Curitiba tiveram dois casos fatais. E Maringá aparece na lista com apenas uma morte, Paulo Caetano.